Matemática está tirando o teu sono nessa prova do MP São Paulo? Você não sabe nem por onde começar? Olha para a questão, não sabe o que fazer? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E vou te dar uma super dica hoje para você não errar mais esse assunto. Mas antes, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem o link, inscreva-se, inscreva-se e ative as notificações e vamos lá. A dica de hoje é uma mega dica de áreas, tá? Áreas, assunto certo nessa prova do MP e eu tenho certeza que depois dessa dica você não vai mais errar. Vamos lá? Mas antes, meu Instagram está aí, meu Instagram, prof.renatooliveira, troco likes e sigo de volta, esse é o meu Instagram. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira, aí nós vamos nos falar nas redes sociais. E agora vamos fazer essa questão. Pessoal, deixa eu botar aqui para eu aparecer ali no cantinho, daqui a pouco eu sumo, só para eu poder falar com vocês, tá? Galera, olha só, muitos alunos vão fazer a prova de matemática já derrotado. De repente isso já aconteceu com você. Vai derrotado fazer a prova. E aí fala, caramba, como é que eu vou conseguir fazer isso, Renato? Eu não consigo. Você consegue, eu tenho certeza disso, eu confio nisso, tá? E a primeira coisa que o aluno faz é ler o problema por ler. E aí não entende nada, olha só. Com certeza tu já fez isso algum dia, ó. Em um terreno retangular, com 35 metros de largura por 80 metros de comprimento, foi construída uma piscina retangular com 25 de largura e 50 de comprimento. E um vexiário V, conforme mostra a figura. Sabendo que a área do vexiário corresponde a 1,70 da área total do terreno, é correto concluir que a área livre desse terreno assinalado na figura é em metros quadrados. Meu Deus! Matemática não é de Deus. Eu não consigo aprender isso, Renato. Jesus me salva, gente. Eu sei, não deu para você ler o finalzinho, mas eu li, daqui a pouco eu vou botar só a questão na tela. Se você ler desse jeito, você não vai conseguir resolver absolutamente nada. Então, sabendo disso, o que nós desenvolvemos no método MPP? Um método que você consegue ler, quando tu acaba de ler, tu já identifica o que a questão quer. Vamos lá? Deixa eu mudar aqui só para a tela, para você pegar bonitinho. Vamos sublinhar o que é importante. A primeira coisa do método é sublinhar o que é importante. Em um terreno retangular com 35 metros de largura por 80 metros de comprimento, foi construída uma piscina retangular com 25 metros de largura por 50 metros de comprimento. Tudo bem? Está tudo ali na folha, na folha, na figura. E um vestiário V também está ali na figura. Sabendo que a área, opa, está falando de área, o problema é de área, já é 50% da questão do vestiário. A área do vestiário, vamos sublinhar. Corresponde a 1,70 da área total, ou seja, da área total do terreno. É correto concluir que a área livre desse terreno assinalada na figura, em metros quadrados, ele quer essa área livre, quer essa área aqui. Correto? O que a gente vai fazer aí para chegar na área livre? Na área livre, galera, para a gente chegar na área livre, eu vou pegar a área total, menos a área da piscina, menos a área do vestiário. Correto ou não? Aí eu chego nessa área livre aqui de vermelho. Tudo bem? E aí ficou simples. Por que ficou simples, galera? Ah, ficou simples para você. Não, ficou, cara. Por quê? A área total é um retângulo. E a área do retângulo, você sabe, cara, está contigo, é base vezes altura, ou seja, você vai multiplicar 80 por 35. Então, a área total vai ser 80 vezes 35. Isso daí, galera, vai dar 2.800 metros quadrados, né? Porque 35 vezes 8 dá 2.800. Agora, vamos achar a área da piscina. A área da piscina é base vezes altura, ó, 50 por 25. 50 vezes 25. Você faz 25 vezes 5 e bota um zero no final, tá legal? 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Isso daí vai dar 1.200... Deixa eu melhorar aqui. 1.250. Isso daí vai dar 1.250 metros quadrados, ok? Deixa eu apagar esses dois aqui em cima, senão depois tu vai ficar perdido. E a área do vestiário está aqui, ó. Ele falou que é 1.70 da área total. Para você achar 1.70 avos de alguém, você pega e divide por 70. A área total é 2.800. Você vai dividir por 70. Coisa linda, viu? Não é difícil. Você é capaz. Eu tenho fé nisso. Corta o zero. 2.80 por 7 dá 40 metros quadrados. Agora, a área livre está linda. Vai ser a área total, que é 2.800, menos a área da piscina, que é 1.250, menos a área do vestiário, que é 40. E aí é só eu fazer essa conta que eu chego na área livre. 2.800 menos 1.250, galera, não sabe fazer a conta? Faz aqui, ó. Não é feio. Vou fazer aqui. Aqui vai dar zero. 7. 10 menos 5 é 5. 5. 1.550. Menos 10. Deixa eu apagar essa conta aqui. Apaguei a continha. 1.550. menos 10, galera, isso daí vai dar, menos 10 não, perdão, menos 40, né? Isso daí vai dar, já estou pensando na resposta, 1.510 metros quadrados. Qual é o meu gabarito? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória na C de conseguir aprender a área com método do MPP. Show de bola? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês, para a gente trocar uma ideia, né? Então, pessoal, gostou dessa dica? Deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou, se está curtindo essa série de dicas aqui para o MP São Paulo, sugestões que é muito importante para a gente. E, ó, estou aqui para te fazer um convite. Aqui embaixo tem o link da lista VIP para o concurso do MP São Paulo. Por que entrar na lista VIP? Porque na lista VIP você vai receber conteúdos exclusivos, além de participar da pré-venda, tá? A pré-venda do nosso curso, tá legal? E aí, mas Renato, qual é a diferença do YouTube para o curso? Gente, nós disponibilizamos nas nossas redes sociais milhares de dicas. Todo dia tem dica no nosso canal no YouTube, o tempo todo. Porque nós acreditamos que quanto mais pessoas souberem conhecer o método MPP, melhor vai ser a vida delas, da família delas, e elas vão conseguir ter um futuro melhor para a família delas, dar um futuro melhor para a família delas. Mas agora, se você quer aprender esse método, no passo a passo, num curso que é totalmente pensado ali, nas suas dúvidas, como você vai chegar lá para mudar a história da sua vida e alcançar resultados nunca imaginados antes, como os nossos alunos, só você ir no nosso site e ver o depoimento lá, que são os nossos casos de sucesso, esse curso é do MP São Paulo. Então, entra na lista VIP, não perca tempo, que eu estou te aguardando, tá legal? Valeu então, gente. Até amanhã, tem outra dica. Um beijão. Entra na lista VIP, você não vai se arrepender. Valeu, gente. Até lá. Tchau. 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 Tchau.